Você tem o hábito de deixar um copo de água ou uma garrafa ao lado da sua cama antes de dormir? Saiba que até hoje esse truque está fazendo mais mal do que bem e é muito prejudicial para você e para a manifestação dos seus desejos com a lei da atração. No vídeo de hoje nós vamos explicar o que tem de prejudicial e o mais importante, nós vamos te ensinar um exercício simples mas poderoso para fazer com um copo de água antes de dormir ao lado da sua cama e assim você vai manifestar um milagre em sua vida através da lei universal da atração. Esta é a técnica mais simples que você pode fazer todas as noites para transformar a sua realidade. Antes é muito importante que você já deixe o seu like, que você clique no gostei para nos ajudar com a divulgação deste vídeo. E se você gosta de conteúdos como este, se você quer entender mais como a lei da atração funciona, como praticar de forma consciente e obter resultados, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Quando você mantém um copo de água próximo à sua cama e bebe pela manhã, além do sabor ser alterado, você também estará colocando uma avalanche de vibrações para dentro de si, que podem ser vibrações boas ou vibrações ruins. No sentido científico, a água exposta durante toda a noite em contato com o ar e com os micro-organismos, ela fica poluída e pode ser prejudicial para o seu corpo. Mas o motivo espiritual é o mais assustador. Quando dormimos, liberamos muita energia no ar e também na água que está ao nosso redor e como ela é um elemento que pode absorver qualquer coisa que esteja dentro e perto dela, ela capta facilmente a essência da nossa vibração. Ou seja, se você foi dormir tenso, irritado, com medo, com angústia, preocupado, é isso que a sua mente subconsciente estará trabalhando durante toda a noite e como os nossos pensamentos são energia, esta energia é liberada pelo nosso corpo de energia e gruda nas paredes ao nosso redor e principalmente na água, que é de fácil absorção. A energia que gruda nas paredes e também no teto da sua casa é chamada de formas pensamento, que podem fazer você repetir sempre o mesmo padrão. Elas influenciam o seu comportamento de alguma forma e a sua forma de pensar. Desta forma, quando você bebe a água contaminada com estas formas pensamento, você está se retroalimentando da mesma vibração que o seu corpo liberou durante a noite. Aqui no canal, nós já apresentamos a técnica do dinheiro na água, que é uma das mais populares. Nesta técnica, a gente ensinou a colocar pensamentos de riqueza, abundância e prosperidade na água e depois beber, para que cada célula do seu corpo seja contaminada com esta vibração. Por isso que nós passamos todos estes momentos do vídeo alertando para os perigos de colocar um copo de água durante toda a noite ao lado de você, para que você entenda o que acontece. E agora vem a técnica para que você tire proveito disso e assim você manifeste os seus desejos rapidamente e facilmente. Basicamente, você pode deixar um copo com água durante toda a noite ao lado da sua cama, mas você precisará seguir alguns passos essenciais. Antes de dormir, você vai segurar o copo ou a garrafa com água e você vai dizer qual é o seu desejo mais urgente a ser manifestado. Repita em forma de afirmação. Nós vamos te dar alguns exemplos, mas você pode criar o seu, é claro. Eu manifesto 10 mil reais inesperados. Eu atraio dinheiro de várias fontes. Eu manifesto um prêmio de loteria no valor de 2 milhões de reais. Depois de afirmar cerca de 8 a 10 vezes, segurando o copo ou a garrafa com água, você vai colocar na mesinha ao lado da sua cama ou no chão, se você não tiver uma mesinha, e então você vai fechar os seus olhos e vai visualizar você tendo aquilo que pediu. Quando você fizer isso, a água ao lado da cama vai continuar a receber a energia de riqueza criada pelo seu pensamento, esta energia que o seu corpo está exalando. Visualize por 2 a 5 minutos você contando, por exemplo, os 10 mil reais na sua mão, você checando a sua conta bancária com um saldo que você gostaria de ver, ou você recebendo um cheque da Caixa Econômica Federal no valor de 2 milhões de reais. A grande sacada aqui é ver a cena em sua mente a ponto de sentir alegria. Quando você sente alegria, os seus pontos de energia do corpo vão emanar isso de você, e essa vibração vai grudar nas paredes e principalmente na água dentro do copo ou da garrafa. Feito isso, você pode dormir. Como já falamos aqui no canal, estes minutos que antecedem o seu sono podem ser usados para dar uma ordem ao subconsciente que vai passar a noite toda repetindo pensamentos semelhantes. Se você quiser ampliar ainda mais esse poder, você pode dormir ouvindo afirmações de dinheiro e prosperidade e abundância. Em nosso segundo canal, TV Lei da Atração 2, nós acabamos de lançar um áudio com uma hora de duração com uma afirmação para você atrair dinheiro mágico e abençoado. Para acessar a este áudio, clique na letra I aqui em cima ou no segundo link da descrição deste vídeo. Como você foi dormir pensando em dinheiro abundante e ouviu afirmações para reprogramar o subconsciente a pensar em prosperidade, no dia seguinte a água estará contaminada, só que desta vez com uma poderosa vibração de riqueza. Então você vai beber esta água se sentindo grato, emanando gratidão por saber que muito dinheiro está chegando à sua vida. Você pode fazer este exercício todos os dias e você pode usá-lo para qualquer objetivo que deseja, como amor, como emprego, saúde. Se em algum dia você não estiver se sentindo bem, remova a água ao lado da sua cama para não contaminá-la com a negatividade e assim não prejudicar todo o trabalho que você tem feito nos dias anteriores. Faça isso e você vai manifestar os seus desejos facilmente e sem esforço através da vibração que o seu próprio corpo emana todas as noites. Lembrando que se você quer entender mais como a lei da atração funciona, ter um guia prático de manifestação com técnicas de afirmações, visualizações e auto-hipnose para você ouvir dormindo e assim manifestar muito mais rápido, você precisa conhecer o nosso curso da lei da atração que é o método alfa. Saiba mais sobre o nosso curso clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou da técnica que apresentamos no vídeo de hoje, por favor, deixe o seu like, clique no gostei, deixe o seu joinha neste vídeo para nos ajudar com a divulgação e você também pode pegar o link deste vídeo e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Se você quer continuar a receber os nossos vídeos com técnicas e dicas para usar a lei da atração de forma eficaz, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração todas as semanas com um conteúdo especial para você manifestar todos os seus desejos. E se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.